Será exibido agora, vídeo institucional da Presidência da República. O pai sempre dizia, se for sair, isso o canal do sertão que estão dizendo, se vai mudar o negócio aí. É a maior obra aí do estado de Alagoas, que você tem aqui a economia chegando através da agricultura, da pecuária. Trouxe esperança no sertão dele. Antigamente não tinha a partura que tem hoje. Chegou uma época aí que secou as castinhas, mas nem água tinha. Aí a família da gente todinha foi-se embora para a cidade. Aí quando saiu o canal, o povo começou a voltar todo mundo da casa. E essa água vem do Rio São Francisco, e toda a água expor pelo canal através de gravidade. Ou seja, então gera uma economia de energia aí na construção da água. Porque a gente quer uma colheita, aqui era uma vez por ano. Então hoje a gente se beneficia dessa água. Aliás, a gente consegue tirar uma renda para a gente. Você vê a economia das cidades, da região aqui, se movimentando. Além dos empregos gerados, hoje você produz para comer e produz para vender, né? Eu te diria, por 30 anos, sendo beneficiada do canal e se valorizando. Porque a mulher tem que crescer. É um meio de ver o futuro. Isso aí realmente muda a qualidade de vida das pessoas. Onde o canal passar vai levar a vida, vai levar a férias, vai lançar. Pessoalmente participar dessa obra é emocionalmente gratificante e como cidadão também. É um rio. Passou um rio no meio do setal. Senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da república, Moisés Inácio Lula da Silva. O senhoras e senhores, com a palavra, o senhor presidente da república, queridas companheiras e queridos companheiros do Estado de Alagoa, companheiros prefeitos e prefeitas, companheiros deputados, meu caro ministro do senador Renan Caneiro Filho, meu caro senador Renan Caneiro Pai, meu caro governador Paulo Neto, a pessoa esposa, meu caro companheiro Arthur Lira, presidente da Câmara do Deputado, meu caro Rui Costa, que é o responsável pelo PAC e pelo fato de a gente estar aqui hoje assinando essa ordem de serviço, porque é ele que coordena o PAC, ele foi governador da Bahia, quando o Renan Caneiro era governador da Lagoa, meu caro prefeito Jarbas e sua companheira, eu queria apenas dizer para vocês que quando eu desci do helicóptero, que eu vi no canal, a imagem que me veio na cabeça é uma imagem quando eu tinha sete anos de idade, que a minha mãe sai de Pernambuco da Luz com oito filhos de pau de arara para morrer de fome e vão morar em São Paulo. Então essa imagem é muito forte e explica por que que eu não nego água a quem tem sete. Não nego água a quem precisa dela para produzir, para fazer comida, para tomar banho. Porque eu sei o que é que um sete anos de idade carregar pote de água na cabeça, água barrenta, água suja e a gente viver daquela água fazendo com que as crianças morressem de forma prematura por doenças que a gente sequer tinha acesso a médicos. É por isso que Dom Pedro, imperador do Brasil, em 1840, ele queria fazer o canal à transposição do Sr. Francisco. Ele já queria fazer e ele não conseguiu fazer porque a elite que governava o estado naquela época não deixava. Quase 150 anos depois, eu comecei, companheiros, a conversar com governadores. Alagoas era contra fazer a transposição das vagas. Não o estado de Alagoas, quem governava o estado naquela época. A Bahia, quem governava naquela época era contra. Sergipe era contra. E eu ficava indignado. Como é que alguém pode negar um copo de água ou ser canejo sobre 13 milhões que moram no CNA do meu destino? Como é que alguém pode ser tão subida que nega um copo d'água alguém que precisa? graças a Deus a Bahia eleceu já que vai no governador. Graças a Deus aqui em Alagoas mudou o governo e graças a Deus em Sergipe mudou o governo. E a gente pôde não apenas levar água para todos os estados, mas também fazer esse canal do sertão porque não basta morar na beira do rio porque se você não tem dinheiro para pagar energia elétrica, se você não tem dinheiro para comprar uma bomba você vai ficar sem produzir porque a água não vem sozinha. Nós temos que criar condições de água chegar. E o que custa criar um canal do sertão ou o estado de Alagoas? O que custa fazer uma obra dessa sem ligar quanto é que vai custar? O que nós temos que aprender é dizer quanto custou não fazer essa obra há 100 anos atrás, há 50 anos atrás há 40 anos atrás? De vez em quando nós vamos aprender a perguntar quanto custou não alfabetizar esse país há mais tempo? Quanto custou não fazer reforma grada há mais tempo? Quanto custou não fazer universidade nesse país há mais tempo? Ora, nós precisamos aprender a entender que qualquer investimento que você faça não é gasto investimento porque você vai colher no futuro e não tem obra mais mais extraordinária do que aquela que traga um sorriso de satisfação na cara de homens mulheres e crianças que estão necessárias que estão então passada a emoção eu estava lembrando como é que o país é grande eu estava há dois dias no estado do Rio Grande do Sul chorando o maior desastre climático que nós temos conhecimento no Brasil eu estava há dois dias clamando para que Deus parasse de derramar água no estado do Rio Grande do Sul porque quase 400 cidades está inundada de água já tem centenas de mortos tem muitos desaparecidos e eu fui para lá junto com Janja junto com Lira junto com Pacheco do Senado junto com o presidente da Suprema Corte junto com o presidente do Tribunal de Conta da União para mostrar que as nossas divergências em época de eleição não vale nada na época que a gente tem que cuidar do povo desse país e tem que demonstrar a solidariedade eu que chorava no Rio Grande do Sul para parar de chover comecei a rir quando cheguei e vi a chuva caindo no sertão da Lagoa é uma coisa extraordinária o tamanho desse país e a sensação das emoções que a gente sente então eu estou triste com a chuva no Rio Grande do Sul e estou alegre com a chuva aqui no sertão porque não é sempre que a gente vê uma árvore verdezinha que a gente vê as nossas animais comendo que a gente vê as pessoas produzindo colhendo comendo e vendendo então eu queria daqui daqui dessa cidade extraordinária dizer ao povo do Rio Grande do Sul vocês podem ter certeza que não faltar não faltará a solidariedade do povo alagoano do povo pernambucano do povo nordestino para ajudar a fazer com que o Rio Grande do Sul recupere a possibilidade de voltar à normalidade de Zé então a nossa solidariedade e o Rio Grande do Sul sabe o que o Nordeste pode fazer com ele eu sou muito grato sou muito grato de ver a quantidade de voluntários que estão se apresentando para trabalhar sou muito voluntário muito feliz de ver os governadores mandando gente para lá de ver as universidades mandando gente de ver os estudantes indo para lá e de ver mulheres e homens indo para o estado do Rio Grande do Sul para ajudar em alguma coisa é esse país fraterno é esse país solitário é esse país sem ódio é esse país sem mentira que nós vamos construir até o final do meu mandato em 2016 a segunda coisa que eu queria que vocês compreendessem porque para mim é muito importante quando eu ganhei as eleições diziam para mim que eu ia ter dificuldade de governar porque o Arthur Lila tinha sido eleito presidente da Câmara e vocês sabem que na Câmara o meu partido só tem 70 deputados de 513 e no Senado nós só temos 9 senadores de 81 então é um número muito muito contrário no governo entretanto nós construímos aliança com vários partidos políticos e veja que interessante as pessoas que diziam que eu ia ter prejuízo no meu mandato anterior eu tive o Renan como presidente do Senado a Lagoano presidente por dois mandatos que me ajudou muito a governar e agora que Deus não tivesse morto a Lagoano na presidência da Câmara que me ajudou muito porque nós começamos a governar antes de tomar posse porque foi ele que foi a lei junto com o recorte que mandaram a PEC da transição que permitiu que a gente tivesse dinheiro para poder governar em 2023 que a gente tivesse dinheiro para poder recuperar a nossa família e que a gente pudesse ter coragem anunciar o PAC no meio do ano passado e vou dizer para vocês eu agradeço a Ulira ao Pacheco aos deputados até aqueles contrários eu agradeço porque até hoje até hoje nós não tivemos um projeto de interesse do governo que foi derrotado na Câmara nós conseguimos aprovar todos os processos que nós mandamos uma demonstração de que as nossas diferenças ideológicas não são levadas em conta como interesse maior é o interesse de mulheres de homens de crianças que nasceram neste país e querem viver dignamente neste país agora recentemente a Câmara aprovou uma coisa extraordinária que foi um programa chamado Pé de Meia não sei se vocês já ouviram falar mas é um programa que foi criado para evitar que meninas e meninas de 14, 15, 13 16 anos desistissem do ensino médio para poder trabalhar em casa ajudando o pai e a mãe nós aprovamos no Congresso Nacional uma poupança uma poupança que durante 3 anos vai garantir a um jovem até 9 mil reais para que ele não consista na escola para que ele continue estudando porque se a gente não quisesse menina e essa menina voltar para a escola estudar investir no dinheiro a gente vai ter que gastar criando cadeia e quem sabe fazer o enterro e muitas crianças mortas pelo crescimento do tipo organizado neste país então companheiros eu sou muito grato ao que o Senado e a Câmara tem feito pelo nosso governo de vez em quando nosso Zé Almeida está nervoso eu mando o Ricardo conversar com ele dois nervosos se entende quando tem algum problema no Senado eu falo com os senadores falo com o Pacheco e não tem problema é assim que a gente governa o país quem é eleito presidente da república não tem que ficar escolhendo inimigo não tem que destratar governador não tem que destratar prefeito não tem que se destratar o povo pelo partido contrário o presidente da república tem que ser o exemplo de defesa de dignidade e de comportamento de dignidade é assim que nós vamos consertar o nosso Brasil é assim que esse país vai parar de ser considerado um país pobre quando eu cheguei na presidência meu cara governador em 2003 eu tinha um compromisso de fé na verdade era uma profissão de fé eu como nordestino que não tive o direito de fazer uma faculdade eu não me conformava e só vi o nordeste aparecer no jornal pelo maior número de crianças morrendo antes de 5 anos de idade o maior número da nossa aberta era no nordeste a lagoa era considerada o estado mais pobre do nordeste brasileiro a lagoa do Piauí ou seja parecia que a gente estava sendo castigado por Deus e eu dizia não não a seca é um problema da natureza a falta d'água é falta de vergonha de quem governa por isso é um estado é isso é isso é por isso que nós tomamos a disposição de fazer a transposição fazer com que a água do seu Francisco possa provar para que todo cidadão brasileiro possa viver dignamente possa criar sua família e viver em harmonia é esse país que nós queremos construir e nós estamos provando nós já geramos mais emprego só para vocês terem ideia o mais médico quando eu voltei para a presidência só tinha 12 mil médicos hoje tem 26 mil médicos que pagaram por esse país e é pouco ainda é pouco porque é preciso garantir mais saúde para a mulher as nossas mulheres são maioria da sociedade em qualquer estado elas são maioria e as mulheres não podem ser tratadas como se fosse um ser humano fraco não a mulher é forte ela trabalha ela tem formato ela tem dignidade e é por isso que eu também agradeço a Câmara que aprovou um projeto de lei garantindo salário igual entre mulheres e homens se exercer a mesma função tem gente que não quer pagar mas vai pagar vai pagar porque vocês tem que ser desaforada não esperem que os homens façam favor para vocês conquistem a gente muda esse país esse país não pode continuar sendo um país eternamente pobre eu encontrei companheiros com a diretora geral do FMI em janeiro do ano passado em Hiroshima lá no Japão e ela muito simpática presidente Lula eu queria dizer que o Brasil vai crescer 0,7% eu falei a senhora tem ganhada a senhora não conhece o Brasil e eu fico muito puto da vida quando alguém que não conhece o Brasil quer ter topo e que não conhece a economia cresceu 3% e eles cheiam dizer que a economia não vai crescer vai crescer vamos gerar mais emprego vamos aumentar o salário eu tenho um compromisso com vocês até 2026 quem ganha até 5 mil reais não vai pagar imposto de renda nesse país quem tem que pagar imposto de renda é rico ô Lila você quer ver uma pessoa você quer ver a pessoa do governador esses dias vocês viram na imprensa uma briga a Petrobras ela pagou só de dividendos dos acionistas minoritários 45 bilhões de reais nenhum centavo de imposto de renda nenhum centavo quando o rico ganha 3 contas já vai imposto de renda tirar o dinheirinho dele não a gente quer que os ricos paguem e a gente vai isentar na sexta prática tudo que é alimento de interesse do povo pobre não tem que pagar imposto sobre comida o governador falou que o alimento está baixo o governador deixou lhe fazer o reparo aqui eu 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 venho meio puto da vida porque esse dia eu venho na prateleira do truco mercado o pacote de cinco de arroz a 33 reais eu falei não não é normal o povo pobre não pode pagar 33 reais o pacote de cinco de arroz hoje estamos mandando uma medida provisória para o clube e o milho a colocar em votação que a gente vai ter que importar arroz da Bolívia do Paraguai do Uruguai da Argentina pra gente baratear o preto do arroz e do feijão nesse frio que é a comida que é o povo companheiros e companheiras esse país jogou fora muitas oportunidades muitas oportunidades vocês sabem porque eu sou o presidente que vai ser da universidade na história desse país e sou o único que eu tenho diploma na universidade vocês sabem porque eu sou o presidente que mais filho do Instituto Federal e da Universidade tem que ter diploma na universidade sabe por que eu fiz isso? eu fiz isso porque eu não tenho paixão que eu tenho diploma que eu acho que o filho é pobre tem que ter dinheiro que eu tenho diploma na universidade a filha não trabalha corporal que eu tenho uma cegreira enfermeira engenheira e o cara quiser ser o filho do trabalhador rural pode crescer tem uma pessoa que desmaiou que é importante ajuda nesse ter um médico aqui presente pra cuidar e aí é é Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima, que tem um milho lá embaixo. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima, que tem um milho lá embaixo. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima, que tem um milho lá embaixo. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima, que tem um milho lá embaixo. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima, que tem um milho lá embaixo. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima, que tem um milho lá embaixo. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima. Não sei o que vocês estão vendo aqui de cima. Mas a verdade é que esse país estava sendo destruído. E eu resolvi votar para aprovar outra vez a elite brasileira. E que outra vez será um metalúrgico, sem diploma universitário, que vai recuperar esse país. E prazer que tá indo embora. A pelo menos a sexta coronavírus. Tá dando todo mundo por respeito. Mesmo que uma pessoa não goste de mim, eu gosto dela. Eu não tenho espaço no meu coração pra ter ressentimento contra ninguém. Sabe, eu gosto de todo mundo, atuo em todo mundo, converso com todo mundo, porque eu só tenho um compromisso. É fazer esse país da qualidade de vida, de essência e dignidade ao povo brasileiro, que é o povo mais extraordinário que já nasceu no planeta Terra. Por isso, por dentro da tabela. Obrigado pelo carinho, prefeito. Obrigado, povo da região do Sertão. Que esteja certo. Que eu pretendo estar aqui para inaugurar essa roda antes do final do meu programa. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, governo, que eu comecei a Trennordestina, uma ferrovia que ligava o Porto de Suado em Pernambuco ao Porto de Pepeiro, no Ceará, passando por Enesel Martins, no estado do Piauí. Eu comecei porque em 1989, o doutor Miguel Arraiz, governador de Pernambuco, pediu pra mim, Lula, se você ganhar, faça a Trennordestina. Eu comecei a fazer a Trennordestina. Ela andou, ela andou, até eu deixar a presidência. Depois ela andou um pouco com a Dilma. A Trennordestina tá parada. Eu fui lá, essa semana, com o Renan, ministro do transporte, e com o Ver Costa, e nós fomos assinar um outro contrato de sete bilhões de reais do que eu quero inaugurar aquela ferrovia antes de terminar o meu mandato. E assim vai ser. A gente não quer obra parada. Obra parada é prejuízo. A gente quer que a coisa funcione. Eu amanhã tô indo em Maceió inaugurar 950 cada do mercado da minha vida. Serão 2 milhões esses próximos dois anos. E cada conjunto habitacional vai ter uma biblioteca pras pessoas aprenderem a ler. E vou dizer mais, meu caro governador. Se prepara, porque nós vamos aprovar também que todos os municípios brasileiros, todos, sem distinção, terão que ter uma biblioteca para que o povo não perca o gosto do interê, para que o povo não goste de arma e goste de livro, não goste de tiro e gosta de leitura, não gosta de mate e gosta de paz, tranquilidade e muito amor. É esse país que nós vamos construir. Um beijo no coração de cada mulher, de cada mulher, de cada mulher. São um beijo no coração de cada mulher, de cada mulher. Que目 quê? Que mais que amo! Como podemos entender? Osvoque cho a flicka, de cada mulher, não goste de elkaar. Como podemos entender o que a fr custom bata a limitar toda, Lula! Lula! Luleu luleu! Lula! Lula! Luleu luleu Lula! 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 ¡Cantagola! Lula! Obrigado.